Rádio Revolução, Rádio Cultura de Castelo, Espírito Santo e Rádio Energia FM, Juntos, Amazes Misturadas, nesse carnaval atípico, carnaval de abril de 2022, eu vou conversar aqui com o Márcio, ele que é responsável pela ala da velha guarda na Academia do Salgueiro. Salgueiro que vem com o Herredo Resistência e é importante que o Salgueiro, uma escola que tem tudo a ver com a africanidade, com a cultura negra, falar de o Herredo tão representativo como esse. Isso, então, nesse ano, se você for prestar atenção, não é só o Salgueiro, é uma gama completa de várias escolas, né, pegando esse tema tão rico, né, porque o nosso povo está reclamando por esse grito, para que a gente pudesse dar aí, nesse momento, o quê? Nosso grito real de liberdade do que a gente está almejando aí para a nossa vida, para crescer com igualdade com todos. A gente não quer se sentir diferente de ninguém, essa é a nossa realidade. E hoje o Salgueiro aí na Avenida, a intenção dele é justamente isso, tá? Não é querer fazer uma diferença entre raça nenhuma, tá? A gente está buscando o quê? É igualdade, né? A gente não está querendo diferenciar nada de ninguém, só isso. O Academia do Salgueiro, né, que tem a tradição de servir com Herredos, que falam do negro, né? E também, e uma velha guarda muito representativa. Eu queria que você falasse um pouco de como andar uma velha guarda de uma escola de samba tão importante. Pode dizer que o Salgueiro é uma das escolas mães do Carnaval Carioca? Isso. O Salgueiro, assim, é considerado, assim, uma das quatro forças do Carnaval, né, aqui no Rio de Janeiro. A gente bota, assim, Mangueira, Portela, Império Serrano, né, e o próprio Salgueiro, não descartando as demais com a irmã, né? E a importância de estar aqui hoje, junto com a velha guarda do Salgueiro, cara, é uma honra, assim, que eu não tenho palavras, né, pra poder dizer pra você o meu sentimento real. Olha, o máximo que eu posso te dizer, assim, é uma honra muito grande. Eu nunca me senti tão feliz como nesse ano, tá? Ô, Márcio, é o seguinte, né, você é velha guarda, então, vocês acompanhando todas as mudanças, os processos do Carnaval da Escola de Samba, né? Anos 60, anos 70, anos 80, até chegar a esse mega espetáculo. E eu queria perguntar pra você, Márcio, de lá pra cá, o que você sente saudade e o que você acha que hoje em dia é o ideal? É assim, saudade eu não sinto, não, tá? A verdade é aquilo, a gente acompanha essa evolução. Nada do que acontece hoje no Carnaval, né, faz com que o passado morra. Não, pelo contrário, ele tá aqui presente o tempo todo, né? Todas as novidades que chegaram, né, que foram inseridas aí dentro das escolas de samba, no Carnaval como um todo, se nós pararmos e formos ver, eles só vieram só pra somar, né? Porque, pô, a antiguidade tá aí, você tá vendo aqui na sua frente, por exemplo, a Velha Guarda, essas pessoas realmente aqui, ó, tem gente que pegou os anos 60, né, que foi o nascimento do Salgueiro, né, da década de 60, tem gente daquela época aqui, até hoje aí, né? E nós, pô, tem só que valorizar, né, essa cartada, essas pessoas estão aqui hoje, poxa, né, dando continuidade, é uma coisa que eles pegaram lá no passado. Se a gente for buscar aí na história, pô, não tinha esses carros, né? Não tinha essas vestimentas bonitas, a gente sabia o quanto, né, poxa, era discriminado, né, poxa, o samba, né, e hoje a gente vê isso aí, uma explosão, não só no Brasil, nem só no Rio de Janeiro, mas é mundial o samba hoje, né? Isso aí. Momento marcante que o senhor presenciou no Salgueiro. É, tambor, 2009, Salgueiro campeão, né, cara, foi um, sabe, foi uma loucura. E anos depois, nós tivemos aí, né, cara, porra, o Ita no Norte, Deus do céu, foi uma explosão nessa marquês de Sapucaí, inesquecível, até hoje, daqui a pouco você vai ver, na hora do esquenta, eles vão puxar o Ita no Norte, e você vai ver, até hoje, essa arquibancada aí explode, como naquele dia. Se Deus quiser, esse samba de hoje aí também, nós vamos levantar essa arquibancada, e vamos buscar esse título aí, que a gente já vem, né, há anos aí, desde 2009 aí, né, só batendo na trave, né, quase, quase, e dessa vez aí, cara, a gente está acreditando que o título vem. É a nossa décima estrela. Bom, Márcio, Rádio Revolução, Rádio Cultura, Rádio Energia, juntos, a Marcos Estoura, na cobertura do Carnaval, do episódio de Carnaval Atípico, agradeço a sua atenção e o carinho com a nossa equipe, e dando uma aula de história, de experiência, de conhecimento, falando da questão da resistência, porque tudo que está aqui, se o samba está aqui, se esse espetáculo maravilhoso que atrai turistas, atrai mídia, tem a ver com a cultura negra, sem a cultura negra, nada disso estaria aqui. Com certeza, com certeza. Isso nasceu lá dentro das senzalas, né, nas vielas dos morros, né, e desceu para a rua, está aí no asfalto, hoje isso daí já não é mais uma situação de criminalidade, como era vista no passado, hoje nós já vimos aqui, né, em vários segmentos, né, dentro das escolas de samba, o nosso próprio povo, já conseguindo se sustentar, né, através aí, da mão de obra, né, que é empregado, tudo que está aqui, hoje aqui, pô, isso aqui tem a mão da nossa raça aí, forte abraço, e sucesso Salgueiro. Pô, obrigado aí, sucesso para vocês também, que a audiência de vocês continue bombando sempre. Valeu, meu irmão.